A ordem é feita três vezes ao dia. Todo o leite vai direto para esse tanque e por causa da tecnologia, a qualidade é totalmente preservada. O bem-estar animal é prioridade na fazenda, que produz cerca de 60 mil litros de leite por dia. E de olho no mercado, o produtor Roberto apostou em um leite de qualidade superior, o leite A2A2. Um produto diferenciado, mais fácil de digerir. Leite A2 é uma caseína do leite original das vacas, que foi descoberta agora no final dos anos 90. E a teoria é que a vaca sofreu uma mutação genética natural na evolução dela. Ela produzia leite A2 e passou a produzir beta-caseína A1 no seu processo de domesticação, em 5 mil anos. E aí uma parte das pessoas não consegue digerir direito a caseína A1 e descobriram que algumas vacas eram originais ainda A2A2. As pessoas começaram a multiplicar essa genética e conseguiram então voltar ao leite original das vacas caseína A2, que é o mesmo leite da mulher, o mesmo leite das búfalas, das cabras. Então é um leite de digestão completa da caseína. A fazenda é pioneira na produção do leite A2A2 e já está sendo vendido por um preço superior ao leite tradicional. Então, aqui na fazenda, como a gente produz leite tipo A, A gente sempre buscou uma alternativa que pudesse atingir um nicho de mercado, que pudesse criar um diferencial, sempre baseado na nossa possibilidade aqui, que é a da rastreadibilidade. Porque a gente produz tudo o que a gente industrializa. E isso é desde a origem, desde a semente que a gente compra, das forrageiras, do milho. A bebida tem origem nas vacas com genes A2A2. Elas herdaram do pai e da mãe a capacidade de produzir uma proteína chamada beta-caseína A2, que faz com que o leite seja melhor digerido. Essa proteína está presente, por exemplo, no leite materno. Mas para conseguir isso, foi preciso o autoinvestimento para separar a genética do rebanho. Muitos que acham que são alérgicos à lactose, na verdade, podem ser alérgicos à caseína A1. Essas pessoas poderiam tomar esse leite puro e saboroso, que é o A2A2. A produção é idêntica às outras, não tem diferença nenhuma. A única questão é que a gente fez DNA de todas as vacas e conseguiu segregar todos os animais com essa genética A2A2. Então nós garantimos, por um processo de certificação, que tem inclusive um selo na embalagem para visualizar a visualização do consumidor, e nós garantimos que todo o leite que está ali dentro é A2A2. É um processo de alto custo. A gente tem que tirar o pelo de todas as vacas individualmente, identificar, mandar para os Estados Unidos e fazer o DNA. Esse DNA hoje é uma prova genômica dos animais. Então, nessa prova genômica, um dos itens que são analisados é a beta-caseína. Então a gente conhece os animais que são A2A2, A1A1 e A1A2. Todas as vacas são produzidas aqui. A rastreabilidade, um sistema de controle de animais, permite a identificação e maior controle. A alimentação dos animais à base de silagem de milho também é processada na fazenda, tudo aliado com sustentabilidade. Aqui também é utilizado o chorume dos animais, tem um separador de sólido, do esterco dos animais. A parte sólida vai para outras culturas, laranja, vai ser aproveitada de outra forma. E a parte líquida é utilizada para irrigação do tífto, que é uma fonte de forragem verde, que está alocada em outro equipamento de pivô central. E também aqui nessas áreas, que favorece não só o crescimento dessas culturas de inverno, mas também beneficia muito a cultura do milho através dos dejetos, que ajuda também. Os dejetos somados com o carbono oriundo das rebrotas e da palha e das raízes das culturas de inverno, ajudam aí na melhoria da sustentabilidade da produção da fazenda. Aqui na propriedade, pelo tempo que eu acompanho, tem praticamente duas modalidades de cultivo. Nós temos a modalidade de cultivo de sequeiro, onde entra um cultivo para silagem e depois entra uma cultura de inverno, que pode ser uma aveia, um azevem, com objetivo de aproveitamento, ou mesmo um nabo forrageiro também para melhoria de estrutura de solo. Então, esse é o sistema que se faz no sequeiro. E aqui nós estamos numa área irrigada, de pivô central, onde nós temos um cultivo intensivo. Então, muitas vezes nós temos milho sobre milho aqui, por necessidade, e depois, nos meses de inverno, é plantado aqui aveia junto com o centeio. É tudo tão fresco que dá ordem. Até a saída desse leite aqui da fazenda se leva, em média, oito horas. Pensando no diferencial do leite A2-A2, o produtor investiu em derivados. Queijo, doce de leite, iogurte, e todo esse sucesso está sendo reconhecido. A fazenda tem levado vários prêmios e tudo o que é produzido aqui é vendido no Brasil inteiro. Esse leite é diferente do de caixinha por conta do modo de pasteurização. Primeiro, o leite é resfriado a 3 graus e depois aquecido a 75. Imediatamente é refrigerado a 3 graus novamente. Esse processo garante que todas as bactérias sejam eliminadas sem mudar a qualidade do produto ou afetar as proteínas do leite. O laticínio da fazenda teve um crescimento de 300% depois do início da produção do leite A2-A2. Agora, a venda é direta para o consumidor. Uma coisa interessante quando acontece essa venda direta do produtor para o cliente final é uma total mudança de foco. O produtor é sempre focado no custo, focado no que ele compra, na melhor compra possível. De repente, ele tem um produto sendo vendido para o mercado. O foco dele muda, o foco passa a ser o cliente, ou tem que mudar. Então, isso traz uma série de questões, tanto no administrativo, financeiro, na forma como a fazenda enxerga o negócio. E um lado super interessante também é o atendimento ao cliente, uma coisa que não existe na fazenda em geral e, de repente, passa a existir num volume enorme. É muito interessante. Tem o sentimento de uma responsabilidade maior até? Tem. É muito grande. Você tem uma preocupação grande com como o cliente vai enxergar você, como você tem que enxergar o cliente, como você faz para atender da melhor forma possível aquele cliente e um aprendizado de muito tempo até entender todas as nuances desse mercado, que envolvem supermercados, clientes finais, restaurantes, até o cliente domiciliar, aquele que a gente entrega lá de casa em casa. Atingir o público-alvo, o que chamamos de posicionamento de marca, foi fundamental para a expansão dos negócios. A ideia continua sendo a de levar não só o produto, mas o conceito de tudo que é vivido da porteira para dentro. Olha, sobre todo o reposicionamento da Letty, eu acho que desde o início a gente buscou ter uma comunicação muito transparente, um conceito de transparência mesmo do processo à embalagem. Foi quando a gente desenvolveu todas as nossas garrafas em pet, um material 100% reciclável e transparente. Então, desde o início a gente buscou que essa comunicação contasse do background da produção. Então, não é só um leite, não é mais um alimento ali branco, não. Tem toda uma história por trás, tem toda uma produção por trás, tem pessoas por trás, tem muito cuidado, né? Então, a gente optou por esse caminho de ser muito transparente com esse consumidor e contar toda a história mesmo. E isso eu acho que, hoje em dia, ele se traduz nos nossos cinco certificados que a gente tem na nossa embalagem. Então, desde sermos pioneiros na produção de leite de vacas A2A2 no Brasil, até a gente ter um selo de bem-estar animal, até a gente também ter um selo BDK, né? Sermos um dos primeiros laticínios fora de Israel e dos Estados Unidos a ter uma produção monitorada por câmera 24 horas por dia, até o selo Eu Reciclo, que é de reciclagem, né? Logística reversa. A gente paga para, depois da expedição, eles são responsáveis por retornar o volume que a gente produziu. E temos o selo verde, que é justamente para... Ele atesta que todas as nossas práticas aqui na fazenda são amigáveis, tanto para o planeta, quanto para a vida que nele habita. A produção do leite A2A2 foi um grande avanço para os negócios da família. Há mais de 40 anos, o seu Roberto começou a cuidar da propriedade com os irmãos e hoje, junto com as filhas, tocam o que eles chamam de sonho realizado. E querem que mais pessoas conheçam os benefícios desse leite. Bom, o primeiro passo é continuar informando as pessoas sobre o leite que é proveniente de vacas A2A2. A gente percebe que muita gente vem falar para a gente, dá esse feedback, falando que puderam voltar a tomar leite. Tem gente que não tomava leite há 5, 10, 15 anos. Estão muito felizes que podem consumir produtos agora que têm a proteína A2 e que têm uma digestão muito melhor. Esse é o primeiro passo, porque muita gente ainda não sabe da existência do leite A2. Então, informar um número maior de pessoas, conversar com nutricionistas, com médicos, isso é muito importante para a gente. A segunda parte é poder continuar com as nossas boas práticas aqui na fazenda. Afinal, a gente tem as vacas que nascem e crescem aqui, que dependem da gente. Tem o alimento que é produzido aqui. Tem famílias que estão há 5 gerações que moram na fazenda. Então, a sustentabilidade e preservação da empresa é muito importante para a gente e que seja feita de uma forma, seguindo nossos valores, seguindo os padrões, seguindo os selos que certificam tudo isso. Então, para a gente é muito importante a continuidade da empresa também e chegar no nosso consumidor final da melhor forma possível. Obrigado. 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 Obrigado.